Bom dia a todos, na preciosa paz de Cristo. Eu falei a paz de Cristo. Eu creio que não há paz melhor e maior do que a paz de Cristo. Eu confesso a todos os irmãos e irmãs que este ambiente está muito apropriado para Deus operar. Só aqueles que creem que Deus pode operar, levante as mãos. E Ele está aqui nesta manhã. Agradeço, pastor Samuel, pela confiança de nos ceder este lugar para nós pregar a palavra de Deus. Eu creio que todos vocês estão em espírito de oração para que o pregador possa ter uma palavra para abençoar o teu coração. Então, irmão, sem perca de tempo, vamos nos colocar de pé. Os pastores que aqui estão, pastor Luiz Mendes, pastor Márcio, pastor Creve, pastor Orides, todos os ministros, pregadores da palavra, que Deus recompense vocês. Abra sua Bíblia, irmão e irmã, em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Eu quero aproveitar o tempo, irmãos, dessa escola, para nós juntos crescer na estatura de um varão perfeito. É esse o assunto. Falar sobre a estatura de um varão perfeito. Para isso, nós abordamos essa escritura. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Aliás, perdão, é o 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. para que não sejamos mais meninos levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia engano fraudulosamente anteseguindo a verdade em caridade cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Senhor eu nada posso fazer pai a não ser que o senhor me use mas eu estou pai aqui como um homem pai indigno mas crendo pai na tua misericórdia crendo na tua graça crendo na tua perfeição pai crendo no teu poder senhor oh Deus fala conosco e a maneira do senhor falar pai é através de tua palavra oh Deus que possa haver curas que possa haver libertações que possa haver salvação de almas pai e nós cremos neste corpo que é a igreja cremos no cabeça que é Cristo oh pai em nome de Jesus Cristo oh pai nós já estamos abençoados em nome de Jesus Cristo amém amém podeis vos assentar irmãos amém 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 Muito em breve vou deixar essa terra Vou para o lugar que Jesus foi preparar para mim O lugar é este que só entra os lavados Que por Cristo são comprados por seu sangue carmesim Linda cidade, lindo lugar O que eu mais quero é ir pra lá Ali não há pranto, tristeza e nem dor Juntos gozaremos com o Senhor Santa cidade que está me esperando Qualquer momento eu vou mudar pra lá Porque o rapto já está se aproximando Vou dar adeus a este mundo Para nunca mais voltar Linda cidade, lindo lugar O que eu mais quero é ir pra lá Ali não há pranto, tristeza e nem dor Juntos gozaremos com o Senhor Muitos irão me perguntar Como foi que você chegou aqui? Vou dizer, foi o amor do Salvador Foi a graça soberana Que me fez vencer assim Linda cidade, lindo lugar Linda cidade, lindo lugar O que eu mais quero é ir pra lá Ali não há pranto, tristeza e nem dor Juntos gozaremos com o Senhor Juntos gozaremos com o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Antes de eu ministrar Fica de pé, minha esposa Faz favor Minha esposa, fica de pé Deus, continue te abençoando A irmã Sandra, a irmã Carolina Irmão Marcos, que é o nosso auxiliar Que está aqui Fica de pé, irmão Marcos Irmã Sandra, onde está a irmã Sandra? Irmã Carolina, fica de pé Eles congregam comigo E muito me abençoa no ministério Deus recompense vocês Irmãos Antes de eu entrar no assunto Da estatura que eu estou estudando Há vários cultos com a igreja Uma mensagem rica E apropriada para o crescimento da igreja Mas eu anotei algumas Alguns tópicos aqui De sexta-feira De ontem Quando o pastor Cleve Citando no culto ali Em Bastos Ele disse que o que mais atrapalha Hoje É o coração Coração cheio de rancor Coração cheio de malícia Sabe Atrapalha a alegria do lar Eu estou citando o que ele citou Sabe E ele terminou dizendo assim Dai o perdão Dai o perdão E o que muito está faltando hoje, irmãos É perdoar Nós vamos aprender Que às vezes Nós pensamos Que nós somos grandes E achamos que nós Por fazer algo a Deus Pensamos que nós Estamos livres de muitas coisas Não é assim O maior, grande, grande, grande Que eu conheço E posso apresentar É ele Nada mais do que ele Aí gostei Quando o pastor Samuel Tomou a plataforma E disse Nós não queremos Só a evidência Tem muita gente, irmão Só atrás da evidência Não Nós queremos mais E ele citava o pastor Samuel Eu quero mais Nós queremos mais Mais do que, pastor? Mais das promessas de Deus Mais do enchimento do Espírito Santo Você quer mais? Ele é uma fonte inesgotável, igreja Aí vem o pastor Paulo ontem Diz assim É uma incensante Busca Pela Pela o que? Pela o Espírito Santo Pela o Espírito Santo Ô irmãos Eu não quero ser mais Um pastor Eu quero ser um pastor Cheio do Espírito Santo Eu dependo de Deus Como você Minha irmãzinha Meu irmãozinho Todos nós estamos Na mesma condição Ele citou Nós salvamos a igreja É bom vir da igreja Mombrana também diz É bom É maravilhoso Mas não é tudo E parece que nós estamos vivendo dias De anestesia espiritual, irmãos Você não abriu teus olhos espirituais Para ver que o arrebatamento está às portas Uma confusão No mundo E por que não dizer uma confusão religiosa? Mas Deus está fazendo uma separação Deus está fazendo uma preparação Deus está preparando nós, irmãos Deus está preparando a sua igreja Que coisa maravilhosa, irmãos Eu fui Que nem diz o pastor Samuel Eu estou bem abençoado Acabou de dizer Eu estou abençoado Só que ele disse Eu quero mais Você também quer mais? Eu vou orar pelos enfermos Tranquiliza Eu vou contar uns dois testemunhos depois Perante a mensagem Conforme o Espírito Santo me dirigir Mas grave isto O aleijado pode se endireitar Como eu já vi O morto pode ressuscitar Como está aqui o irmão Marcos Que é testemunha Do que eu estou dizendo Hoje eu tenho várias testemunhas aqui, irmãos Mas eu vou dizer para vocês Isso não é tudo É melhor entrar aleijado lá em cima Chegar aleijado Cheio do Espírito Santo Muito melhor Estamos vivendo nos tic tac de Deus Os últimos dias Não é a hora de se acomodar, irmãos Se tem uma hora que nós temos que trabalhar É agora Se tem uma hora que temos que lutar É agora Lute pelo Espírito Santo Lute Para mim falar um pouquinho sobre a estatura Quero fazer um resumido Do que eu já preguei Os quatro cultos A igreja de Deus A igreja de Deus Ela não nasceu nos evangelhos Teve alguém que citou aqui onde ela nasceu Foi o pastor Paulo Ela nasceu no dia de Pentecostes Eu fico imaginando, irmãos Que nós falamos que nós Nascemos lá Mas as nossas atitudes mostram Muitas das vezes que nós não nascemos lá Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 E cumprindo-se o dia De Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar Como nós estamos aqui E de repente Veio Do céu um som Como de um vento veemente e impetuoso E encheu Toda a casa Em que estavam assentados Olha aqui E foram vistas por eles Línguas repartidas Ué, mas somos esse povo? Somos esse povo? Então falar em línguas pode Pode sim, é bíblico Como de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos Eu quero chamar atenção Foram pousar sobre cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Aí o pastor Paulo veio ontem e disse Para o mundo esta língua que falamos Eles não conhecem Eles não sabem que língua é essa E esta língua é Deus no teu coração, meu irmão É Deus aqui no povo Aleluia E falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo Conforme o Espírito Santo Lhe concedia que falassem Então ali no Pentecoste foi o nascimento da igreja A verdadeira Por quê? Porque a igreja Ela é o corpo De Cristo De Cristo Colossenses 1,24 Regozijo-me Agora No que padeço por vós Na minha carne Cumpro o resto das aflições de Cristo Pelo seu corpo Que é a igreja Agora este corpo místico, irmãos Que Só passou a existir Quando o Espírito Santo Desceu na igreja No povo Como está em 1 Coríntios 12, versículo 13 Pois todos nós fomos Batizados em um Espírito Formando Um corpo Então como Deus está em sua igreja E se o varão perfeito é Cristo Nós encontramos em 2 Pedro No capítulo 4 Que ele também nos deu grandíssimas E preciosas promessas Irmão Não tem como você dizer que você é a igreja de Cristo Sendo um crente relaxado Murmurador Falador Língua mentirosa Língua assassina Não tem como você dizer Que você faz parte desse corpo Em 1 Pedro 2 Pedro Repito Eu falei 1 Pedro É 2 Pedro Capítulo 1, versículo 4 Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas E preciosas promessas Para que por elas Fiqueis Participantes da natureza divina Você pensa que isso aqui é pouco meu irmão, minha irmã Natureza divina que tem que estar em nós Havendo escapado da corrupção Que pela concupiscência há no mundo Agora aqueles que são participantes Da natureza divina Da natureza divina Da natureza divina Aqueles que estão em Cristo Como diz as escrituras E 2 Pedro 1, 5 ao 7 Vós Também Pondo nisto mesmo toda a diligência Eu quero a sua atenção nisso aqui Acrescentai a vossa fé A virtude E a virtude A ciência E a ciência A temperança E a temperança A paciência E a paciência A piedade E a piedade O amor fraternal O que é o amor fraternal? É o amor entre os Irmãos Veja bem meus irmãos E o amor fraternal A caridade O que é a caridade? Também é amor Mas é o amor de Deus Então são sete degraus Que é fé Virtude Ciência Temperança Paciência Piedade Amor fraternal E a caridade São sete virtudes Preste atenção São sete virtudes Que se concentram No amor de Deus Você não tem condições De dizer que o amor de Deus Está em você Se você não tem Essas sete virtudes Dá pra apertar um pouquinho mais Aquele amor Que Paulo mencionou Irmãos O amor O amor de Deus Que Paulo mencionou em 1 Coríntios 13 Então Se parte da natureza divina Essa parte Tem que estar na igreja Tem que estar em nós Então nós podemos afirmar algo Como que a fé Que nós citamos É a fé de Jesus em nós Como que a virtude Que acabei de citar É a virtude de Jesus Em nós Que a ciência É a ciência É a ciência de Jesus Em nós Que a paciência É a paciência De Jesus Em nós E a piedade É a piedade De Jesus Em nós O amor fraternal É o amor É o amor entre nós É o amor entre nós E a caridade É o amor de Deus Que tem que estar Em nós Esses são os sete degrau da estatura do varão perfeito Como que você está nessa manhã? Está preparado para subir essa escada? Está preparado para subir? Vamos subir? Irmãos Irmão Brana O nosso profeta disse Que o amor estaria tão longe nos últimos dias Meu Deus Quando eu li esse parágrafo Irmãos Eu chorei que nem criança Falei Meu Deus Tem misericórdia de mim O costume das pessoas Irmãos Nós tem que tirar esse negócio De culpar os outros Por que que você não culpa você mesmo? Hoje estamos vivendo uns dias Que tem a mensagem Discernimento de espírito Que o irmão Brana pregou Você não tem mais que discernir muito o espírito dos outros Você tem que discernir o teu Você tem que discernir mais o teu que dos outros Hoje em dia Que às vezes você pensa que todo mundo está errado E quem está errado é você Por isso eu perguntei Vamos crescer nessa manhã? Eu vim nesse encontro para crescer irmãos Aleluia E o irmão Brana diz aqui na mensagem Hebreus capítulo 3 parágrafo 7 Olha bem o que o nosso profeta diz Acerca da única religião E salvação A única religião e salvação Que há É o amor Qual é a única religião, irmão Brana? Ele citou para nós A única religião é o amor Amém Amém E está entre as verdadeiras Amém Boas pessoas Amém Amém Aonde está esse verdadeiro amor? Amém Amém Está entre as verdadeiras pessoas Amém Amém Você sabe que a Bíblia diz Amém 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 Eu ouvi vocês gritarem Amém Vocês pregadores Lá atrás Isso é correto O irmão Brana diz O amor estaria tão longe Nos últimos dias Aí ele cita onde vai estar o verdadeiro amor E eu creio que está aqui nesta manhã irmãos Eu creio com todo o meu coração Que esse verdadeiro amor está aqui Eu creio Eu posso senti-lo Aleluia 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 O amor estaria tão longe nos últimos dias Mas o único amor que restaria Estaria entre o povo eleito de Deus Eleito de Deus Oh glória a Deus Jesus Jesus chegou a dizer irmão Que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria Estamos vivendo dias parece que a gente não se conhece mais Parece que nós não estamos conhecendo o que nós somos Não estamos conhecendo para onde estamos indo igreja O irmão César O irmão César veio aqui com uma inspiração divina e falou A lenha molhada demora para pegar fogo A lenha seca pega fogo E eu quero que Deus coloque fogo no nosso coração Aleluia 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 Oh irmãos Quando eu li isso aqui na mensagem Meu Deus gente Se você colocar essa mensagem Lê essa mensagem Pode levar Olha essa mensagem Está tudo Olha para lá e para cá De tanto eu leio ela Meu Deus a mensagem O sinal Esquece dessa mensagem não Por favor Se você ler essa mensagem aqui Colocar em prática Você vai no arrebatamento meu irmão Minha irmã O sinal é Cristo O sinal é o Espírito Santo Sem o Espírito Santo Nós estamos perdidos Estamos todos perdidos Mas com o Espírito Santo irmão Oh glória a Deus O irmão Brana diz aqui ó 136 Não me importa se você Se você pode ter expulsado demônios Pode você Que você tenha curado enfermos Através de sua oração da fé Você pode ter feito todas essas coisas Porém sem aquele sinal Se esse sinal não estiver aí Você está sujeito à ira de Deus Pode ser que você seja um crente Eu não quero ser um crente Eu quero ser um cristão Cheio Cheio do Espírito Santo Aleluia 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 Oh Deus Oh Deus maravilhoso Irmãos Você vai sair diferente desse encontro aqui Vai sair pessoas batizadas com o Espírito Santo aqui gente É muito melhor do que ouro Melhor do que coisas materiais Os materiais você não leva Mas o Espírito Santo te guia Te guia Te guia Aleluia E o que eu confio, irmãos, tanto na Bíblia, porque o Espírito Santo, quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará, a Bíblia diz, guiará para onde? Para um grupo, para cá, para lá, ele guiará em toda a verdade, aleluia, aleluia, aleluia. Pode ser que você fique no púlpito e pregue o Evangelho, sem o Espírito Santo você está perdido, está aqui o irmão Branco dizendo, sem o Espírito Santo nós estamos perdidos, vamos pregar e vamos ficar. Não, irmãos, aplique o sinal, aplique o sinal, eu te intimo nessa manhã, aplique o sinal, aleluia. Oh, Deus, agora eu vou falar assim, abreviadamente sobre alguns degraus da estatura, do varão perfeito. O primeiro é fé, e a fé tem que ser edificada onde? A fé tem que ser edificada na palavra de? De Deus, amém? Somente na palavra de? Ah, então nós estamos certo. Então nós estamos no caminho certo. Todos nós aqui estamos com a fé edificada na palavra de Deus. Aleluia. Aí você vai ter a fé de Hebreus 11. Tem muita gente que fala que tem fé, irmão, mas a vida é tudo torta. A vida dela é mentirosa, mente para ela mesmo. Aí quer colocar a mão sobre o enfermo, o enfermo não é curado mesmo. Uma vida, tudo. Sabe? Ah, eu tenho 40 anos de mensagem, como se isso importasse alguma coisa. Eu tenho 50 anos. Ah, mas, e Deus está preocupado com anos? Deus está preocupado, irmão, é com o enchimento do Espírito Santo. Ele está procurando um povo zeloso e de boas obras. Um povo separado do mundo. Deus não está olhando para a boutique, não, meu filho. Deus está olhando para você mesmo. Você tenta enganar Deus, você não engana Deus. Você engana você, mas Deus se não engana. Você não consegue enganar Deus. E sem fé, irmão, não tem como agradar Deus. Pastor, mas eu tenho fé. Então, coloca a lenha nessa fé nessa manhã. Vamos ter mais fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E isso quer dizer que com fé nós agrada. Com fé nós agrada a Ele nessa manhã. Eu estou começando a ficar religioso aqui, pastor Samuel. Daqui a pouco eu vou cobrar uns pulos aqui. Eu já me senti como se estivesse nas minhas igrejas. E é verdade mesmo, porque nós estamos entre o povo de Deus. Aleluia! Aleluia! É o povo de Deus. Esses dias eu fui batizar uma irmã. E eu lá na beira do rio, chorando. E o nosso diácono entrando dentro do rio, lá em Joinville. Ele falou, por que o senhor está chorando? Não é o motivo de alegria? Eu falei, é motivo de alegria. É choro de alegria. Eu lembrei de Isaías 52,6. O meu povo saberá o meu nome. O povo de Deus sabe o nome dele. Aleluia! Aleluia! Olha que povo que nós somos. Aleluia! Todos nós registrados, irmão. Aleluia! Todos registrados no céu. Aleluia! Você não foi registrado num cartório qualquer, não. Você foi invocado na tua vida o nome daquele que perdoa pecados. Aleluia! Aleluia! Não é motivo de alegria? Tanta gente sem pai por aí, pastor Samuel. Nós temos pai. Aleluia! Você tem pai. Eu tenho pai. Nós temos pai. Oh, Deus maravilhoso! Então você já tem fé? Para receber a cura do teu filho, sua cura. Ah, é um degrau da estatura de um varão perfeito. Eu estou falando da fé de Jesus na igreja. Meu Deus! Que coisa maravilhosa! A fé vem pelo ouvir? Ouvir o quê, pastor? Ouvir pela palavra de? Oi, nós estamos ouvindo. Está acrescentando fé nesta manhã. Aleluia! Aleluia! Deixa eu ler aqui uns parágrafos da mensagem, irmãos. Isso mexe muito comigo, viu? Eu estou religioso. Faz dia já. Minha igreja lá está vibrando. O irmão Marco está ali. Faz dia que nós estamos estudando essa mensagem. Olha, ministro. Essa mensagem é maravilhosa. Pastor Samuel, é gostosa essa mensagem? Leia essa mensagem na íntegra para você ver. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Pede para Ele te ajudar. No 49, fé é o que você deve crer. Fé é o que você deve crer. Fé é a substância das coisas que se esperam. Vocês já as têm. Vocês já as têm. Quando tem fé, porque são reveladas. A fé é reveladas. Reveladas em fé. Fé é a substância das coisas que se esperam. E a evidência. Que classe de evidência? É uma evidência santa. Santa. Se você o crer e o aceita como seu curador, e não mente, mas em verdade crer que pelas suas pisaduras você já tem sido curado, então não há nada que lhe faça tropeçar. Não tem nada que possa impedir, irmão e irmã. É um assunto concluído. Agora você pode ter esperança indo daqui para ali. De lá para cá. E etc. Mas quando tem fé, então você sabe que a evidência, que é a evidência, e você já o tem. Eu lembro do irmão, irmão. Eu creio nisso aqui de todo o meu coração. Nós tomando chimarrão na casa. Lá toma chimarrão. Não sei se é que toma. Tomando chimarrãozinho com o irmão. O irmão com problema no joelho, assim, ó. Desgaste. Ia fazer cirurgia. E ele sentou justamente do meu lado. E ó, bem sentadinho do meu lado, da minha perna aqui. Daqui a pouco aquele irmão saltou e... Glória a Deus! Aleluia! Eu falei, o que está acontecendo? Eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Eu fui liberto, eu fui liberto. O que aconteceu, irmão? Meu joelho não dói mais. Erguia a perna para lá, erguia para cá. E ficou lá na sala. Ele falou, só de eu sentar perto do Senhor, saiu virtude. E eu fui curado! Aleluia! Aleluia! E irmão, onde está tua filha agora? Agora, aonde está teu filho agora? Eu gosto de desafiar o Satanás, meu. O Satanás não tem vez com nós, não, filho. Satanás, se ele entrar, que ele apanha, apanha, apanha. Aquele cachorro, vagabundo mesmo. Ele não tem direito de tirar tua paz, minha irmã. Ele não tem direito de tirar tua paz, meu irmão. Aonde está teu filho agora? Fala, coloca no teu coração. Ah, pastor, está nas drogas, está fazendo isso. Não interessa. Não interessa. Há um resgate hoje. Há um resgate hoje. Você crê no resgate de Deus? Eu lembrei daquele romano. O romano. Que coisa. O romano. O romano. Ele foi até Jesus. Ele disse para Jesus. Eu não sou digno. Que tu entre debaixo do meu telhado. Mas ele falou para Jesus. Fale uma palavra. Fale uma única palavrinha, Jesus. Por isso eu digo, minha irmã. Tem que funcionar a fé. Tem que funcionar. Tem que funcionar a fé. Porque aquele moço criado não estava lá. Não estava junto com o romano. Não estava ali junto com Jesus. Mas a palavra de Deus. Ela foi até o criado. E quando o romano estava voltando, Veio seus homens. E ele perguntou, como está o criado? Está curado. O criado está curado. Qual a hora foi? Foi por volta das nove. Ah, mas foi a hora que Jesus falou a palavra. Foi a hora que Jesus falou a palavra. Aleluia. Você crê na palavra de Jesus? Você quer a libertação do teu filho? Então fale a palavra. A fé de Jesus está em você. Fale, eu quero meu filho aqui. Eu quero a minha filha aqui. Eu não abro mão. Aleluia. Só aqueles que creram, digam amém. Então eu também creio. Amém. Aleluia. Que coisa boa, irmãos. Coisa maravilhosa. É a palavra de Deus. Então tem valor a fé. Você já viu comprar fé? Eu quero comprar um pouquinho de fé hoje, irmão. Vou lá na farmácia. Ela tem muito. Tem remédio lá. Você tem que ter fé para tomar o remédio. Lá tem remédio. Vou no mercado. Lá não tem fé. Não tem prateleira escrito. Ela tem fé para vender. Engraçado. Deus doou esse dom maravilhoso. Essa virtude maravilhosa para a igreja. Que coisa. Não cobrou nada. Verteu seu sangue na cruz do Calvário. E falou. Eu quero encher um povo da terra. Um povo de fé. Um povo que crê em mim. E que tenha fé. Aleluia. Aleluia. Oi, irmã. Eu estou falando com você. Você vai ter teu filho de volta aqui, viu? Estou falando. O Espírito você está mandando dizer para você, irmã. Você vai ter. Pode custar o céu e a terra. Não vai passar céu e nem terra. Essa luz não pode brilhar mais. Esse sol. Se isso não acontecer, irmã. Eu não estou blefando, não. Estou falando a palavra aqui. Você veio orando da tua casa. Ô pregador. Fala a palavra em relação ao meu filho. E eu estou falando a palavra em relação ao teu filho, irmã. Crenha de todo teu coração. Dá vontade de dizer assim, ó. Coloca uma placa aqui, ó. Falso pastor. Não sou de homem de brincadeira, meus filhos. Nunca brinquei com a palavra de Deus. Irmã. Venha no próximo encontro ou na sua igreja. E dê esse testemunho. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Aleluia. Viu como você já está no lucro, irmã? Viu como Deus já falou com você, irmã? Viu como valeu a pena você vir aqui? Você não queria vir. E Deus te trouxe aqui. Para restaurar a tua família, minha irmã. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus não volta vazia, meus filhos. Eu nunca vi um pregador pregar e a palavra de Deus volta vazia. Aleluia. Há muito valor, irmãos, na fé cristã. Você sabe de uma coisa? Eu creio na virtude da igreja. Sabe, pastor Olívio, nós congregamos juntos, nós vimos tantos milagres. Irmão César, vem aqui um pouquinho, vem cá. Você é um milagre de poucos os dias. Você auxilia. Você tem condições de contar como que foi a oração que eu fiz lá na igreja do teu pai para você? Você queria ir embora, filho. Estava pegando. Ligou para mim. Com todo respeito, pastor Olívio, nós somos amigos, você sabe disso. Ele congregou sempre junto. Nós somos amigos, bons amigos mesmo. Amigo do peito mesmo. E ele ligou para mim e falou, pastor, estou desesperado. Eu estou agoniado. Ele com os pequenos, com os filhos, querendo ir embora. O que eu falei para você? Eu falei, não, irmão César. Não, irmão César. O teu lugar não é Mato Grosso do Sul, não. O teu lugar é do ladinho do teu pai. É auxiliando teu pai, filho. Deus tem porta aberta para você nessa cidade. Deus tem uma obra grande para você fazer. É nessa cidade, irmão César. E eu fui num culto lá e coloquei minhas mãos sobre ele. Falei, irmão César, você não vai vencer o teu trabalho. Ele trabalha com trator de esteira. E eu queria que você contasse. Deus te abençoa depois daquela oração, faz aqui uns seis meses. Conta para a igreja. É virtude de Deus. O pastor Eliseu estava pregando. E ele parou a mensagem e me chamou no público por inspiração divina. Foi desse jeito que ele falou. Eu só vou resumir. Do dia em que ele falou, eu acho que não tem seis meses. Seis meses é alguma coisa. Jesus Cristo transformou a minha vida. Se eu fosse contar o que Deus fez nesses seis meses, eu levaria mais de uma hora para contar. Todos os dias ele tem me surpreendido. Não dá para explicar, pastor Eliseu. Só a mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Irmão, se ele for contar na íntegra aqui, eu tenho que parar o culto. Eu tenho que parar o culto. Deus me deu ministério, irmãos. De cura divina. Eu venho aleijado a andar mesmo. Não é brincadeira, não. Mas financeiramente, Deus tem me dado algo. Sabe, pastor Samuel também já foi até abençoado pelo meu ministério. Pastor Samuel. Mas há pouco tempo atrás, eu fui no lugar. Cheguei lá. E eu vendia colchões naquela época. Só tinha três colchões lá no campo. E o menino dizimista, da Deventista, olhou para mim com vergonha. Eu peguei minha camionete, coloquei aqueles três colchões, amarrei. O Espírito Santo falou assim para mim, assim. Volta lá. Vai ter uma prozinha com ele. Vai lá conversar um pouquinho. No pé da orelha dele. Deus quer falar com aquele menino lá. Vai lá e conversa com ele. Eu cheguei nele e falei, César. César também é o nome dele. Falei, Deus tem uma riqueza muito grande para vir para as tuas mãos. Ele falou, o quê? Um homem endividado como eu. Cheque devolvido. Não tem nome para nada. Olha, a coisa está tão difícil, pastor, que até a minha mulher já quer largar de mim. Não acredita no meu nome mais. Eu falei, mas Deus tem uma virada para você, filho. Deus tem uma grande virada na tua vida. Eu falei que ia dar um testemunho, mas eu vou botar na palavra. Isso aqui ajuda também. Isso aqui dá fé para você também receber tua bênção. Voltei, olhei nos olhos dele e falei, César, eu não sei como, porque eu não sei fazer dinheiro. Eu não sei nada dessas coisas. Eu não tenho máquina disso. Mas Deus vai te dar tanto dinheiro que vai te dar uma empresa que vai valer 5 milhões. Credo, mas um homem sem nada, gente. 5 milhão? É só Deus mesmo que faz isso, né? Você creia nesse Deus, amém? Aí, meus filhos. Ele falou assim, eu falei, César, você tem sido fiel com Deus nos teus dias, não tem? Então você creia. Não sei como, mas esse testemunho vai vir. Passou-se os dias, os meses, não lembro. A prefeitura da cidade de Cascavel foi atrás dele. Deus coloca a gente para ir atrás da gente quando quer abençoar, meu filho. Deus coloca pessoas na tua vida para te abençoar. E você tem que ter revelação quando é Deus nisso. Colocou aqueles homens. Foram lá, César, sei que você é especialista nisso. E nós precisamos de colchões. E nós quer que você monta uma fábrica. Não tenho condição. Nós vamos montar a fábrica para você. Nós vamos te dar o terreno para você. Nós vamos fazer um financiamento no banco para você. Você vai pagar nós nessa fábrica. E você vai produzir colchões para nós. Aí eu volto lá, irmãos. Aí ele falou, pastor, não é só 5 milhões que vale, pastor. Eu tive uma oferta de 15 milhões nessa fábrica. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aleluia! Aleluia! Você está endividado? Você está endividado? Você não precisa levantar e vir aqui, não. Levante tua mão e receba tua bênção agora. Não tenha vergonha, não. Aqueles angiotas que te tanto tormentam a tua vida, meu filho. Agora vai ter paz no teu lar. Vai ter paz no teu lar. Aleluia! 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 E é maravilhoso mesmo, irmã. Aleluia! Pode gritar que Deus é maravilhoso. Que é mesmo? Aleluia! Ele é maravilhoso. Ele tirou um bêbado da cachaça como eu. Andava caindo para a valeta. Para entrar entre os príncipes. Para estar em lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Aleluia! 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 Estava pensando. Sentado aqui, irmão Nelson. Desculpa, irmão. Olhar nos teus olhos, filho. Você é tão espiritual, irmão. Olha aqui para mim. Você é espiritual. E é tão bom um homem espiritual. Não tem dinheiro que paga, irmão Nelson. Ser um homem espiritual, continua. Continua, filho. Continua nesse pique. Fica do lado do teu pastor, meu filho. Podem vir as pedras. Podem vir as montanhas. Mas Deus está contigo. Aleluia! Oi, irmã. Sabe, irmão. Na hora que eu falei sobre financeiro, teve alguém que duvidou. Satanás, você não tem direito de vir na reunião. Duvidar, não. Eu te desmascaro. Você vai ter o resultado. E o resultado não é de Satanás. É de Deus nas tuas mãos, irmão. É de Deus para você. Aleluia! Sabe, irmão César, um irmão simplesinho que é meu diácono hoje. Irmão Oswaldo. Está na internet. Que coisa boa o povo da internet, né, irmão Marcos? Ele chegou no meu escritório e falou assim, pastor, eu ouvi o senhor pregando. Ô, irmão Toninho, vem cá, vem cá. Eu lembrei do senhor. Vem cá. O senhor vai dar o testemunho também. Olha aqui. Ele falou assim para mim, irmão César, olhando nos meus olhos e falou, pastor, eu tenho uma dívida impagável. Impagável. Eu pensei, é impagável mesmo. Talvez para você, meu irmão, é muito, pouco dinheiro, sete mil reais. Para você, às vezes, você faz cóstica para lá e para cá, joga para lá e joga para cá. Mas para aquele irmãozinho, era tudo que ele queria pagar aquela conta. Queria pagar. Queria pagar. E ele falou, e desceu fé no meu coração, pastor. Ele falou assim, eu não tenho como pagar, porque eu ganho quatrocentos reais por mês. Eu não tenho condição de comprar um vestido para minha esposa. Eu não tenho condições, pastor, para nada, nem para colocar comida na mesa. Mas eu creio nesse Deus. Eu falei, eu também creio. Eu também creio. Quando é impossível para os homens, é possível para Deus. Aleluia. 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 Deus tem que entrar na impossibilidade do homem. Enquanto o homem está tentando ajudar a Deus, Deus não pode fazer. Mas deixa Deus fazer, irmão. Deixa Deus fazer, meu irmão. Gente, aquele papelzinho que foi comido ontem, pastor Paulo. Não está, pastor Paulo. Aquele papelzinho, foi Deus, não foi? Você tem que comer o papel também. Aleluia. Parar de duvidar. Como é papel? Deus escreve lá no outro lado do papel. Você está livre? Você está salvo? Você já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo? Tuas dívidas já foram quitadas? Aleluia. Mão César, eu voltei e falei para ele. Mão Oswaldo, ele já dobrou o joelhinho dele. Arrancou aquele chapéuzinho lá no escritório. Ele é simples, você conhece ele. Você leva ele no avanço e sabe como é. Amo o ministério e defendo o ministério, gente. Sabe aquelas pessoas que defendem a gente? Ele falou assim, Pastor, eu estou aqui. Você vai colocar a mão sobre mim? Você vai orar? Falei, não, eu vou falar a palavra. Vou falar a palavra. Tem gente orando muito, gente. Não fala a palavra. Eu vou falar a palavra. A palavra veio na minha boca. Falei, vai no banco amanhã e vai buscar a quitação dessa dívida. Mas no banco Itaú, falei, eu não estou falando qual é o banco, não sei qual é o banco. Falei, eu estou falando do banco do céu. O banco do céu. Quinta essa dívida para você, meu irmão. Você teria coragem de falar assim? Seis por santo? Teria coragem de burlar um irmão na tua igreja? Ah, o irmão vai lá segunda-feira. Chapéuzinho, chega lá, senta lá. Ô, doutor. Chama todo mundo de doutor. Eu vim aqui buscar a minha quitação. Não ensinei direito, né? Foi lá, o gerente falou assim para ele. Senhor Oswaldo, está tudo complicado para o senhor. Não tem jeito, Senhor Oswaldo. Tudo que o senhor fala aí está tudo contrário. Mas para Deus, meus filhos, para Deus não é assim. Para Deus é diferente. Deus age na fé. Deus age na virtude cristã. Lá vem lá. Eu vou lá dar uma olhada naqueles... Aqueles negocinhos que tem lá. Tem aqueles armários lá. Vai lá e puxa lá. Pega lá o nome do irmão Oswaldo e vem. O quê? O que que aconteceu? Tem uma carta de quitação dessa dívida? Banco Central mandou lá. Foi o banco do céu. Banco Central não mandou nada, não. É Deus que entrou no coração daqueles homens. Aleluia! Aleluia! O senhor estava em uma das nossas reuniões. E o senhor falou assim, eu recebi a palavra quando o senhor falou. Você quer um trabalho para ganhar o dobro? Deus concedeu o seu desejo, senhor? Igreja, estávamos em Marília, na igreja do pastor Samuel. E o pastor Eliseu simplesmente disse assim, igreja, você quer pagar o dobro do dízimo? Eu disse, eu quero. Aleluia! Ele falou, não precisa ficar com vergonha. Peça! E eu pedi. E não existe, por acaso, a Deus. Eu liguei para o pastor Samuel quando eles estavam indo para o Mato Grosso. Pastor Samuel, o que eu faço? Recebi uma proposta, trabalhava numa empresa há 28 anos. e foi o dobro. Amém? Somente ganha! É gostoso ganhar o dobro? É bom ganhar o dobro? É bom quando Deus dá? E você quer também triplicar teus dízimo? Você quer triplicar teus dízimo? Eu também quero. Você sabe que é três vezes mais, né? Olha, vai ter pastor aqui que vai dar trabalho para contar esses dízimos, hein? Vai dar trabalho. Gente, é só para quem tem fé que eu estou falando, viu? Não é para incrédulo, não. Esse culto aqui é para fé. É culto de fé. Aleluia! Fé também é a estatura do marão perfeito. Aleluia! Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Já vamos. Já quase terminando. Irmão Brana, mostra, irmãos, que a única maneira pela qual você pode ter fé aqui pega um cravo no pé de um e do outro, cutuca daqui, cutuca da lá e o caboclo não quer. E eu não quero. O irmão Brana diz, é tendo amor. Irmãos, eu fui excomungado de uma igreja. Eu fui lá brigar. Os que congregam comigo, estão na internet. O que eu falei para vocês? Falei, vocês vão ficar na palavra do pastor. Ah, mas pastor, é muito ruim. O que aquele pastor fez com você? Falei, não. Eu tenho um Deus. Eu não preciso de defesa pessoal. Eu não preciso de defender nada. Eu tenho um Deus que me defende. José, quando foi para o calabouço, ele não ficou lá murmurando. Ah, mas tem que fazer isso para Deus me abençoar. Não. Ele teve um Deus que foi lá, irmãos. E fez o papel. José fez o seu papel e Deus fez o dele. Libertou José da prisão e levou a ser governador. Foi governador do Egito. Eu creio no Deus de José, irmãos. Foi excomungado, irmão Marco. E a igreja tudo lá, 90, 60 dias. Não deixava eu pregar. Eu tinha direito, gente. Eu entrei pela igreja pela porta. Eu não entrei pela janela. O irmão Brana disse que quando um ministro entra, e ele tem que ser por votação, eu entrei pela votação. E quando 51% ganha, 50 mais 1, uma pessoa ganha, aquele pastor fica ali. E eu estava no meu posto do dever. Ah, irmãos. E o pastor desesperado me aconselhando. Eu falei, não. Eu já fui orar. Eu já dobrei meu joelho a respeito desse assunto. Deus falou para mim que está tudo em paz. E eu ainda fui para Curitiba pregar. Fui lá, fiquei lá. Depois fui lá reunir os irmãos. A igreja está tudo comigo. Mas não precisa cercar o povo, gente. Se o Espírito Santo não fazer, eu não quero fazer. Eu estou guiado. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente cercando. Eu não sou dono do povo. Eu não sou dono de ninguém. Que pastor que é dono do povo? Ah, mas eu sou dono desse povo. É nada. O dono é o Espírito Santo. O Espírito Santo cuida de você, minha irmã. Cuida de você, meu irmão. Pastor, não precisa ficar atrás de saia curta. E fazendo tanta coisa. E vigiando, comprando binocinho para vigiar as irmãs. Se está com a saia curta. Se o Espírito Santo não te guiar, minha irmã. Eu não posso fazer nada. Mas quando você tem o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo te guia. Te guia. Te guia. Te guia. Te guia em toda a verdade. Aleluia. 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 Vou finalizar falando sobre o amor aqui. Gostei, pastor Cleve. Estou gostando dos teus áudios, viu? Tu é sincero, filho. Continue fazendo esse trabalho. Esse trabalho que você está fazendo é de Deus. Não pense que você é pequeno, não. Pode ser um pequenez. Eu prefiro ser um pequenez na mão de Deus. Mas mais pequeno da plateia. Aquilo que é o tapete da igreja. Mas se Deus estiver na minha vida, é isso que interessa, irmão. Aleluia. Quando você fala através do Espírito Santo, é diferente, filho. A única maneira pela qual você pode ter fé é tendo o amor primeiro. Nunca teve um tempo, irmãos, tanta falta de amor. Não há ver. Você não vê. Você vê um pastor. Eu comecei essa obra. Tenho quatro igrejas hoje. Eu não ganhei igreja de ninguém. Eu fui batizar. Fui trabalhar. Fui lutar. Lute. Se você tem resposta à tua oração, se você tem ministério, Deus cuida do teu ministério. Deus cuida. Ela tem que cuidar de mim até agora. Vai ser a quinta igreja já daqui uns dias. Vai ser. Talvez venha a sexta. Não interessa. Eu estou trazendo o povo para a mensagem. Deus através do meu ministério. Não falo isso para vangloriar não, meus filhos. Fica no teu posto de dever. Ah, se Deus não cuidar de você. Mas o que eu quero dizer é isso. Nessa mensagem aqui, o Mombrana diz a maneira para se ter um companheirismo, ele diz assim, há valor na fé. Não fique ansioso. Crente ansioso. Pastor ansioso. Que coisa. Você sabe o que o pessoal meu fala? Pastor, o senhor tem paciência? Você tem nada. Você tem um homem mas sem paciência sou eu. Mas é a paciência de Deus em mim. Você tem que pegar essa paciência para você. Você vai ver que muda o quadro. É a fé de Jesus em nós, né, pastor Samuel? É a virtude de Jesus em nós. Não fique ansioso. Não fique assustado. Apenas tenha fé e creia. É a única maneira pela qual você pode. A única maneira pela qual você pode ter fé é tendo o amor primeiro. Porque o amor produz fé. E é verdade. Quando eu vou orar pelo enfermo, irmão, eu fui orar pelo irmão que caiu uma madeira em cima da coluna dele que quebrou todinho. Os médicos desenganaram ele para o resto da vida. Não tem como andar, pois o médico abriu de cima lá embaixo aquele homem. Os pés gelados, não movimentavam. Nem cadeira de roda ele podia ir porque ele não tinha como colocar na cadeira de roda. É só cama. O resto da vida em cima de uma maca. Ah, mas um irmão que congrega conosco, o irmão Paulo, falou, pastor, vamos lá, eu sei que o senhor tem fé. E eu falei, eu tenho mesmo. Eu falei, o mau caso é meio brabo, pastor, é brabo. Vou contar para o senhor. É desenganado do médico. Falei, aí é bom, hein? Aí é gostoso ver Deus operar. É maravilhoso ver o agir de Deus, irmãos. Lá vai eu e minha esposa o óleo da unção. Chego lá com esta velha Bíblia aqui. Fala para ele, ô irmão, eu cheguei. Que coisa, né? Eu cheguei. A virtude chegou. A fé chegou. A temperança chegou. O amor de Deus chegou. O pastor já começou a chorar. O senhor é pastor. Que benção que o senhor veio me visitar. Falei, não, não vim te visitar, não. Eu vim a mandar você sair dessa cama. Ah! O amor de Deus entrou no meu coração. Falei, irmão Antônio, levanta em nome de Jesus. Ele falou, oi, 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 tá doendo, mas levanta! Levanta, a dor vai embora! E o homem levantou e foi embora mesmo! Aleluia! 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 Não forja a tua fé, meus filhos. Que coisa, né? Nós estamos à mercê do arrebatamento. Irmão, se você não tem fé pra cura divina, como você vai ter fé pro rápido? Vocês querem desmascarar a cura divina, que é do tempo passado, que é do tempo do irmão Brando? Então Jesus Cristo não é o mesmo ontem e hoje em internamento? Então ontem quer rasgar a Bíblia também? Não, eu vou pregar sempre que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente! Pastor, mas o Papa vai tirar a Bíblia, mas não tira do teu coração, não tira do meu, não é prega, você é em Bíblia mesmo! Ainda que a nossa mensagem seja essa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente! Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje em internamento? Um irmão de Londrina ligou pra mim, irmão César, foi na igreja do pastor, roubaram o carro dele, mas eu falei, você não tem pastor não? Tenho, mas o meu pastor não tem fé pra isso, vai ter fé, filho! Você não lê essas mensagens não? Você não lê a estatura de um varão perfeito? Que igreja é essa? Uma igreja morna, fria? Quem diz o pastor Luiz Mendes, eu gosto de ver ele, falar, nós não estamos aqui, irmãos, num nicrotério, nós não estamos aqui como uma defunta morta não, nós estamos aqui vivos e na presença de um Deus vivo, 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 aleluia! irmã, volta a palavra pra você de novo, Deus tá querendo falar com as irmãs hoje, teu filho tá com um copo de cachaça na mão, você que tá na internet, você não aguenta mais orar e diz assim, parece que Deus não ouve minha oração, hoje é o dia da libertação do teu filho, cachaça nunca mais, cerveja nunca mais, uísque nunca mais, vodka nunca mais, porque tem uma fé perfeita aqui, tem um amor perfeito aqui, tem um povo que tem amor perfeito aqui, e esse povo está de acordo com você, minha irmã, esse filho vai te dar alegria, vai te dar paz, libertação pra ele! Você recebeu, irmão? Ah, irmão, é você que tá falando comigo? Como o Espírito tá falando assim, não, é pra mim, pastor, é pra você também, é pra você também, irmão, meu pai sempre orando por mim, eu com cachaça na mão, há 15 anos atrás eu não era pastor não, filho, eu nem na igreja tava, quando o pastor Luiz Mendes foi lá em 2002 pregar lá em Telemoco Borba, eu pensando, mas olha, ele pregando pra nós lá, e hoje nós podemos sentar do lado do pastor Luiz Mendes, nós podemos sentar do lado desses homens de Deus aqui, quem que fez isso, irmãos? Quem que pode fazer isso? Quem que pode fazer isso pela tua família? Tem alguém que pode fazer? Eu não posso, eu não posso, mas eu posso falar a palavra pra você, minha irmã, teu filho está liberto das drogas, teu filho está liberto das drogas, em nome de Jesus Cristo. Eu andava gritando pra rua, não era pra estar morto, eu era pra ser um homem sepultado, mas um dia, irmãos, eu com uma garrafa de cerveja na mão, e eu sempre falava assim comigo, eu vi um irmãozinho da mensagem, uma irmãzinha, eu vi um poste, eu fazia assim, atrás do poste, o irmão não me vê, porque eu estava envergonhando o corpo, eu estava com vergonha de mim, eu estava envergonhando, e aquilo cobrava eu, e às vezes a irmãzinha vinha do lado, eu cortava caminho pra ela não me ver, eu falei, meu Deus, não pode me ver, e eu bêbado, caindo pras ruas, ai, eu cheguei numa lanchonete um dia, meus filhos, eu falei com Deus, embriagado mesmo, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, eu bêbado, orando, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor existe, e eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar pra comunhão, eu não aguento mais essa vida, o Espírito Santo foi lá em mim, eu chorando ali, eu levantei aquela garrafa de cerveja, fui lá na frente, vocês estão vendo isso aqui? Claro que estão, então vocês vão me ver pela última vez, nesse boteco, nunca mais vocês me verão tomando cerveja com vocês, eu tenho amigo aqui, se tem um amigo aqui, vai me seguir, aonde você vai? Vou pra igreja, não, pra igreja eu não quero, eu falei, eu quero, pra igreja eu não vou, eu vou, eu peguei o carro e fui pra igreja, cheguei lá, embriagado, os diáconos, o Senhor lembra disso? O Senhor estava lá, ninguém queria falar comigo, falar, esse aqui é filho do irmão Pedrinho, deixa ele quietinho lá, eu lá no último banco, terminou o culto, meu filho, fui lá no escritório, bêbado, dobrei meu joelho, aleluia, 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 Para de dizer que não tem jeito Para de dizer que não tem jeito Eu fui no escritório e falei Pastor Aparecido, eu estou de volta Ele falou, mas eu não te conheço Eu sou da mensagem Mas eu sou indigno Mas eu estou de volta O filho pródigo volta O filho de Deus volta Ele come bolota Ele come lama, mas ele volta Eu não mereço estar aqui, meus irmãos Eu estava sentado ali pensando Eu sou o mais indigno aqui Eu sou o menor dos menores Não julgue ninguém, meu irmão Não julgue ninguém, minha irmã Ame mais, perdoe mais Ame mais, perdoe mais Esse encontro tem que sair daqui, irmão Com o coração cheio de amor mesmo Não adianta sair com o coração cheio de rancor, não Pastor, eu quero fazer três pedidos Engraçado, um bêbado fazendo três pedidos Que bêbado é esse? Que indigno é esse que ainda exige? Mas o Espírito Santo vem em mim Oh Deus, Deus tem que habitar no meio desse povo mesmo O povo mais sofrido na terra é nós, gente O único prazer que nós temos, irmão César É nós estar sentados ouvindo a palavra Nós não vamos em boteco Nós não vamos em futebol Nós não vamos em salinha de aniversário A nossa vida é a palavra É a palavra, é a mensagem É a mensagem, é a oração Claro, eu estou falando com crente genuíno Eu estou falando com crente de fé Dessa manhã Sabe, irmão Nelson Ele falou, então peça E eu falou, peça Eu falei, sim Eu por 15 anos, pastor Eu não tenho dizimado Você que rouba os dizimados Irmã, irmã Você vai Você preste atenção no que eu vou falar Não tem como você ir pro céu roubando o dizimo, não Deus não aceita ladrão lá, não Roubar o dizimo é roubar de Deus Não é do pastor É de Deus Amanhã o pastor está ficando barrigudo Ainda bem que é um barrigudo que te cuida Que te zela, que prega pra você Parece que tem igreja que quer que o pastor chegue de jegue O jegue já passou, meu filho Nós poderíamos chegar nem a jato mesmo Ele é avião Nós somos filhos do rei Pega a mão de miséria Aí Eu falei pra ele Eu quero acertar meus dizim Mas acertar como, irmão? 15 anos atrasado Vocês tem uma ideia pra me acertar? O Espírito Santo veio no meu coração Eu falei pra ele Eu vou colocar o dobro 15 anos da minha vida Se eu tenho que dizimar 10 Eu vou dizimar 20 Tô acertando com Deus ou não? Tô certo com Deus ou não? Ô exemplo maravilhoso Ah, então Deus Esse é o primeiro pedido É O segundo O segundo Que se eu cair de novo Eu quero levantar Mas como assim, irmão? Não, eu vi na Bíblia Eu li na Bíblia Que o cair é do homem Mas o levantar é de Deus É de Deus que levanta o homem Aí ele coloca as mãos sobre mim O senhor tava lá Vocês presenciaram isso? Que coisa maravilhosa Vocês estão com fome? Tem almoço ali atrás Mais um pouquinho só Já termino Ele colocou as mãos sobre mim E saiu milhões de demônios De cima de mim Eu saí dali Daquele escritório Pastor Olívio Como eu nunca tinha saído Da minha vida Como é bom Ser liberto Das opressões, irmão Tem gente oprimida aqui Mas Deus manda me dizer Irmão e irmã Saia dessa opressão Saia dessa opressão de Satanás Você não nasceu pra ser Carniça na mão do diabo Você é filho e filha de Deus E o terceiro pedido Eu falei Eu quero que era minha esposa E meus dois filhos Congregando comigo aqui Minha esposa tá ali Ela tava no catolicismo E não vá pensar Que eu casei errado Não Eu casei certinho Sacerdote tem que casar com mulher virgem A bíblia diz Sim É a palavra de Deus que diz isso Sacerdote tem que casar com mulher pura Senão aquele ministério não é puro Ué, posso pregar a bíblia aqui? O Espírito Santo quer falar Eu posso falar Mas engraçado Pastor Olide Ela não ia na igreja E nem meus filhos E eu quatro anos Sozinho ali Pastor orou por mim Falou Você vai ter a família Você vai cumprir O teu dízimo Se você cair Deus te levanta Os três pedidos Coisa boa Coisa maravilhosa Estar na mão de Deus Aí meus irmãos Passou Um ano E a esposa começou Catolicismo Ia arrastar meus filhos Dois anos Catolicismo Três anos Catolicismo Mas o meu joelhinho Não saia da frente do altar Deus Aquela oração feita Lá naquele escritório Naquele dia Tem valor O pastor diz Que ela vai vir O Espírito Santo Falou que ela vai vir E eu estou aqui Acreditando Que testemunho maravilhoso Eu nunca contei isso aqui Num encontro Nem vim premeditado Pra falar isso Mas o Espírito Santo Quer que eu conta O Espírito Santo Quer que eu conta Deus Tem muita unção Aqui nesse lugar Irmão Tem muito de Deus Nesse ambiente hoje Pastor Samuel Eu queria levar no soco Tem crente Que quer pregar no soco Quer que o outro aceita Vai, vai, vai Vamos pra igreja Vamos pra igreja Não O amor de Deus Eu falei o amor Se o amor de Deus Não convencer Eu não posso convencer Quando o amor de Deus Entra no coração do crente A coisa muda A coisa muda A coisa muda Que engraçado Eu indo nos cultos E ela lá No catolicismo Um dia eu cheguei em casa Falei Querida Tu me ama Claro Eu também Olha como o amor Convence Tuas palavras Você pensa que a palavra Convence A palavra não Convence Não convence nada É teu exemplo Que convence O exemplo arrasta Palavra pode até convencer Mas o exemplo arrasta As pessoas Sentei na beladinha da cama Meus dois filhos Falei Filhos Vocês tem visto A mudança do pai? Claro O senhor era um bêbado E agora o senhor é um cristão Falei É isso que eu quero pra vocês É isso que o papai Deseja pra vocês Meus filhos É isso que eu desejo Pra você Minha querida Ela falou Então eu vou fazer uma proposta Eu falei Eu aceito Tem hora que você tem que escutar Tua mulher Você não escuta Ah eu sou o homão da casa Eu bato Eu faço Eu sou machão Que machão nada Se Deus não estiver no teu lar Você é um lar arrebentado É Deus que governa teu lar Que governa meu lar Sem Deus nós não somos nada Aí Ela falou assim Você vai comigo no catolicismo? Eu falei Vou Nunca tinha ido Que culto estranho Que culto diferente Eu falei Meu Deus É gente Não tem como Um culto como esse Claro que nós somos um povo de Deus É diferente mesmo Eu pude ver isso nos olhos É diferente meu César Lá eles tem um monte de imagem Lá eles tem um monte de coisa lá As outras são as cruzinhas lá E vão lá com aquele negócio E vai com aquelas bolas Para de cima e para baixo E vão ainda Com aquele negócio E eu não entendia nada Eu falei Eu sou um pato fora das águas Eu não sei nada Fiquei quietinho lá Aí eu falei Então agora eu tive uma ideia O filho de Deus Deus dá ideia O filho de Deus é inteligente meus filhos Deus me deu uma ideia para mim Falei Opa Essa é a ideia de Deus Vou pôr em prática E a ideia de Deus não falha Deus veio no meu coração Ah Jacu Como é a tua ideia agora Sentamos Eu falei Bom agora é o seguinte É sexta-feira lá É Sábado é no tabernáculo Então Você vai comigo no tabernáculo também Vou Vou Quem toma dessa água Não tem como ficar fora disso não Ó água da vida eterna Água da salvação Você pode sair da mensagem Mas a mensagem não sai de dentro de você Não sai Não sai Ó brilhante ideia Eu queria mais uma água Eu sou Vitolado por água Vai aqui Você vai fazer o seguinte Você vai pegar minha roupa E vai colocar minha calça passada Minha camisa A calça dos filhos Camisa A tua O dia de sexta-feira No sábado Você vai fazer o mesmo Puxa Eu fui primeira vez com ela no catolicismo Falei pra ela pôr a roupa Como sinal de Deus Pra nós ir pra igreja Chegou na sexta Não tinha roupa nenhuma Não tinha roupa nenhuma Eu falei Eu não vou hoje no catolicismo Hoje não tem igreja Hoje não tem culto lá na católica Ela não colocou as roupas Chegou no sábado as roupas lá Tudo passadinha Tudo arrumadinha Tudo arrumadinha E ela foi pro tabernáculo O senhor lembra Ficou lá quatro anos congregando Congregando Nunca mais me levou no catolicismo Nunca mais Nunca mais O Espírito Santo entrou no coração dela É Deus? É Deus? Você quer que Deus opere Através de mim Pra tua família? Então receba Receba Ó gente Mexer com família É mexer com coisa séria Pastor que não dá palestra Pra família Hoje perde a igreja Viu? Que o diabo quer acabar com família Ô meu Deus Aí Chega o dia do batismo Do mais velho Tocando Teclado Que nem a irmã Tocando ali O Espírito Santo Foi no coração dele Com 15 anos Ergueu a mãozinha Eu quero meu batismo O resultado da oração Eu quero meu batismo O resultado da fé Eu quero meu batismo É a estatura do varão perfeito Eu quero meu batismo Aí Cheguei lá Ela tava no dia da mulher Dia do batismo Mistruado E ela falou assim Eu não vou Falei Mas é o batismo Do meu filho Do nosso filho Você nunca viu Você nunca viu um batismo Na tua vida Vamos também Com tanto amor Assim com esse amor Vamos minha querida Ela pegou Um chinelo de dedos Essas havaianas Pulou dentro do meu carro Do jeitinho que ela tava em casa Eu peguei o mais velho O mais novo Chegamos lá O senhor entrou dentro da água Pra batizar ele O senhor falou assim Rafael Você está disposto A entregar tua vida A Jesus Cristo Ou morrer por este nome Eu estou Então eu te batizo Em nome de Jesus Cristo Para o perdão Dos teus pecados E recebereis o dom Do Espírito Santo E nós na beira do rio Com os irmãos Eu olhei pra minha esposa Daqui a pouco Ela pegou Se aliou Pra dentro da água Com as mãos levantadas O mais novo Levantou Também foi Aleluia Vocês me desculpem Eu vou fazer Com o Espírito Santo O que é que eu faço Pra terminar o culto O enfermo Que passar por aqui Vai ser curado Mas a dedicatória Da unção É pra família Pastor Luiz Quiser fazer um culto De cura à noite Tamo junto Pastor Luiz Mas a dedicatória Desse culto É pra família Passe aqui Mãe Passe aqui Casal Passe aqui Filho Passe todos Pessoas que tem filhos Fora da comunhão Pessoas que tem que resgatar Família Vem à frente Vem à frente Tem uns ministros Pra me ajudar aqui Aleluia Vem os ministros Pra me ajudar Vem pastor Luiz Vem cá Tu é varão de guerra O senhor quer ficar sentadinho Pode vir Eu dou honra pro senhor Venha pastor Cleve Os diáconos Organize a fila Eu disse Se tiver alguém Senhor Eu unjo esse pedacinho de pano Quando esse pedacinho de pano Tocar no corpo Da pessoa que vai receber Todos os demônios Estão travados Estão aniquilados Pelo poder Da palavra de Deus Que essa pessoa Receba a unção do alto Transformação de vida Libertação e a cura Pelo poder do senhor Está declarado A bênção Para essa pessoa Em nome de Jesus Cristo A frente aqui Pastores A frente aqui Do altar Vão colocando as mãos Sobre eles Eu fico por último Não precisa nós orar não Vem pastor Luiz Vem junto Tá bom Aleluia Vão colocando as mãos Sobre eles Eu vou ungindo As famílias Aleluia Aleluia Isso é benção Para vocês Filhos Isso é benção Pastor Samuel Isso é benção É benção Minha irmã Aleluia Aleluia Irmão Paulo É muita benção Vocês são um povo Abençoado De Deus Vocês verão Libertação na família Vocês verão Coisas que vocês Nunca viram Meus filhos Aleluia Irmã Passa aqui Filha Aleluia Venha com fé Meus filhos Venha com fé Venha com fé A fé de Jesus Cristo Está aqui Aleluia Louvado é o nome Do Senhor Jesus Creia somente Deixa eu ungir o pequeno Aleluia Aleluia Oh glória Aleluia 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 Louvado é o nome De Jesus Irmã Ele é glorioso Ele é grande Irmã Creia somente Em nome de Jesus Cristo Irmã Tu recebeu a benção Eu falei Venha com fé Ele conhece A necessidade De vocês Aleluia Ele Ele conhece Irmão Jesus Ele conhece Vocês ficam em espírito De oração Igreja Há muito poder Há muito poder aqui Há muita libertação Famílias sendo restauradas Doenças caindo por terra Aleluia 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 Louvado é o nome Do Senhor Jesus Meu Deus Que coisa boa Irmãos Eu estou sentindo Tanto a presença De Deus Irmã Creia Creia em nome De Jesus Cristo Aleluia Irmã Aleluia Aleluia Oh Deus Maravilhoso Irmão Somos um povo Unido Unido na fé Aleluia Aleluia Irmã Oh glória a Deus Deus maravilhoso Deus grande Irmão Creia na libertação Aleluia 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 Irmã Creia somente Irmã Creia somente Creia de todo teu coração Irmã Aleluia 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 Oh glória a Deus Aleluia Louvado é o nome Do Senhor Jesus Creia irmã Tem muita unção Tem muita unção aqui irmão Tem muita unção Viu Creia somente Creia irmã Creia somente Irmão Nelson Creia de todo teu coração Creia irmã Creia Venha crendo Aleluia Oh Deus Oh Deus Aleluia Oh Deus Como é grande o teu amor Que povo abençoado Muita virtude Muita virtude Muita virtude de Jesus Irmão Muita virtude Irmão Muita virtude Irmão Creia somente Aleluia 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 oh Deus maravilhoso oh Deus grande oh Deus maravilhoso aleluia oh Deus grande obrigado irmãs creia somente irmão creia somente creia de todo teu coração aleluia 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 livre pelo ar aleluia sem censura aleluia glória a Deus glória a Deus o amor aleluia ultrapassa as barreiras e cruza as fronteiras do coração aleluia ele é aleluia aleluia um aroma gostoso aleluia cheiro delicioso aleluia como é bom não desentroa em sua canção desentroa em sua canção Deus abençoe aleluia aleluia irmão aleluia 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 Que desabrocha Na mais pura rocha Do coração Não importa A cor e a beleza Nem mesmo a riqueza Ou a posição Glória a Deus Oh, nome bendito Nome maravilhoso Deus grande Creia somente Creia, irmã Oh, meu amigo Creia somente Oh, filho Que benção Creia somente, irmão Aleluia Aleluia, irmão Deus abençoe Aleluia Deixa eu ouvir vocês Aleluia Leve isso Leve isso no coração Leve a libertação Leve a libertação da família Creia somente na palavra Aleluia Aleluia É a palavra de Deus Em evidência O amor É a palavra de Deus Creia somente É cruz as fronteiras Aleluia Aleluia Louvado é o nome do Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Ele nasce bonito e voa e não desentoa em sua canção Creia Creia, creia Deus está aqui, irmão Ele está A presença dele é notória A presença de Deus, irmão Está aqui Creia somente Todo mal Veja teu corpo Aleluia Oh, irmão Eu te ouço Aleluia Aleluia Glória a Deus Recruza o mal Aleluia Sem censura Oh, Deus Oh, maravilhoso Aleluia O amor É o único laço O poder dele é infinito Que nem mesmo a morte Consegue desfazer Aleluia O amor Aleluia Louvado é o nome do Senhor, irmão Creia somente Aleluia Receba o poder do alto, irmão Receba a libertação, irmão De todo mal Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Louvado é o nome do Senhor, creia somente Aleluia Aleluia É um Deus grande, irmão É um Deus tão grande Atuando no nosso meio Recruza o mal Oh, irmão O Senhor lembra quando eu orei por ela Sem censura Vamos crer, vamos crer Vamos continuar creio Aleluia Aleluia Oh, pastor Aleluia Louvado é o nome do Senhor Jesus, irmão Somente creia Somente creia Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível ao que crer, meu irmão Todo empecilho Embaraço Deixa a tua vida Aleluia 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 Pega um tom aí De vim Pega em mi, eu acho que mi, ré Aleluia Cante, cante Estamos encerrando Aleluia Deus te abençoou É Traga essa unção para o culto da noite Eu te convido a trazer essa unção para o culto da noite Estamos de acordo? Então vai ser um estondo, pastor Luiz A unção vai estar no culto da noite Muito maior do que essa aqui Aleluia Aleluia Cante Sua presença sinto logo ao transitar E tu que dissipar de toda sombra Já tenho a luz A luz bendita do amor Solte tua voz e cante Fica, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Fazem-me morar Tá permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador Vai chegar Não, não me deixe Só no caminho Ajuda-me Ajuda-me Até chegar Até chegar Vem Você quer que ele fica Então louve a ele Ele está aqui Aleluia Tens meu coração Tens meu coração Para pousar Fazem-me morar Fazem-me morar Aleluia 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 Pastor Samuel Aleluia 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 Eu preciso de uma oração Pastor Luiz Mendes Faça favor de orar por mim Pela minha esposa Com todo respeito Aos ministros Mas eu senti de Deus Uma imposição de mãos Do pastor Luiz Mendes Eu creio Pastor Luiz Mendes Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Só um minutinho Eu creio que o Senhor Sofre muito ataque também Eu e ela Temos sofrido demais Mas eu creio na oração Eu creio Aleluia 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 Deus Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu coloco minhas mãos Sobre este querido casal Este casal pastoral Pastor Eliseu De um ungido servo Com comissão divina Para pregar o Evangelho Incandescente Do Senhor A sua fiel companheira Que luta do seu lado Senhor Que essas vidas Sejam ajudadas Fortalecidas Em nome de Jesus Cristo Eu sei que Todo homem Que está na frente da batalha É o mais visado É o mais atacado É o mais combatido No entanto Meu Deus Como o Senhor esteve Com Josué Como o Senhor esteve Com Gideão Como o Senhor esteve Com Sansão Como o Senhor esteve Com Davi Como o Senhor esteve Com Isaías Como o Senhor esteve Com Jeremias Como o Senhor esteve Com Ezequiel Como o Senhor esteve Com Amós Com Sofonias Com Obadias Com Zacarias Seca o Teu servo Seca o Teu servo Seca o Teu servo Seca a Sua esposa Aleluia Fica aqui Pastor Samuel Senhor Eu lembro Pai Daquela irmã Que disse Que disse para mim Mande os áudios Desse pastor Para aquele moço Que está com aquela condição Na pele Sangrando A esposa Já foi embora Ninguém quer Ficar perto dele E ele ouvindo As pregações Através dos áudios Foi liberto Daquela praga Ele foi liberto Daquele mal Que tanto atormentava Sua vida E eu ordeno Pai A benção Do Senhor Sobre esse pedaço De pano Pai Que ao tocar Na pessoa Endereçada Que ela possa ser Pai Arremessada Pelo Espírito Santo Liberta De todo mal De toda infacção Criminosa Pai Todo espírito Diabólico Deixe essa pessoa Eu oro Na autoridade Da palavra Em nome De Jesus Cristo Pai Lembro Da irmã Teresa Pai Agora Ela está Assistindo No hospital 49 dias Internada Minha irmã Mas vocês Já estão Em perto Da autoridade Da palavra Você tem um pulmão Novo Para sair Daí Para os médicos Dizer Que nosso Senhor Jesus É vivo Só ele É curador Só ele É libertador Creia Irmã Irmã Tereza Lixu Que No poder Da palavra E na tua Libertação E na tua Restauração Da tua Saúde Agora Pelo poder De Deus Em nome De Jesus Cristo Amém 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 Ame mais Perdoe mais Se você tiver Que acertar Algo Com alguém Não saia Daqui Sem acertar Não saia Daqui Sem acertar É prejuízo Para você Sair daqui Sem acertar Ame mais Perdoe mais Em nome De Jesus Cristo Deus abençoe Vocês Continue Abençoando Aleluia Glória a Deus Saúda Jesus Com palmas Bem forte Glória a Deus Aplausos Aplausos